Fala galera, bem vindos a O Mundo do Nerd, estamos aqui de volta com esse jogo maravilhoso, Sonic All Star Racing Transformers e vamos lá no mais um Grand Prix, certo? E vamos lá, vamos ver como nós vamos sair disso aqui, que a gente começou voando já, vou confidenciar alguma coisa pra vocês aqui, que eu não sou muito bom com o aviãozinho do Sonic, tá certo? Então, eu estou meio na desvantagem aqui, mas vamos lá, peguei o Bunch aqui, consegui ultrapassar algumas pessoas, vamos lá, faz cura fi, isso garoto, coloquei pra trás ali, beleza, beleza, tamo aqui, tamo bem, tamo bem, sétima colocação, tá honroso, toma aí babaca, quer me acertar fi, quer me acertar se deu mal, vamos lá, Vamos aqui por baixo Com tranquilidade, cara, com tranquilidade, porque o bagulho tá louco aqui, mais uma, isso Passa por meio aqui, porque eu sou B10, sou RBD, vamos lá, quinto lugar, isso, tá bom, quinto lugar tá bom, chegou na água, beleza, rapá, tamo aqui Opa, isso, quarto lugar, rapá, opa, que beleza Isso, vamos alcançar o Detona agora, o Ralph Que se diga, que se diga de passagem que o Ralph é um belo de um personagem, cara, e o filme dele é espetacular também Eu gosto bastante do filme da Disney, né, da Pixar, sei lá, filha de... E quem é ela? Vamos lá Segunda volta Vai lá Por cima, pega Pega o poder, beleza Opa, eu tô escapando Capei de todos, véi Opa, rapá Capei de todos Vem por baixo aqui agora Vamos lá, vai na curvinha pra pegar um tubinho Tá tranquilo Boa, Sonic, que é isso, cara? Vamos lá Vamos soltar esse negócio pra trás Pegar mais um aqui Firework é melhor Em corridas aéreas, certo? Então vamos lá, pegou Já era, passei pelo teleporte O cara tá aqui, tá bem próximo de mim agora Agora A gente tem que passar aqui Segura Tá bom Mais uma vez Vamos subir Pegar o turbo Beleza, tá tranquilo Tá tranquilo Vamos lá Passei Segundo lugar Vamos lá Vamos lá Vamos por aqui Porque aqui eu me dei bem Certo? Vamos Lindo, Sonic Ice Vamos lá Opa Escapei por pouco agora Mais um turbo Boa Mais uma Valeu Vamos lá Segundo lugar Tá bom, cara Não vou reclamar, não Né? Porque Poderia ser pior Final lap Segundo lugar Vamos lá Pegar um boostzinho aqui Vamos lá Opa Blowfish Peguei Twister Escapei Tentar acertar ele ali De novo Vamos tentar acertar esses O primeiro colocado lá Vai que acerte Acerta E eu fui Babaca Filha da mãe Vai que ir pra terceiro Vamos Opa Escapei Escapei E essa fase aqui É uma derrota Cara Vamos lá Turbinho Sobe Isso Garoto Sobe 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 Esses monte de Nescau Ball Aqui É só pra ferrar Com a gente Opa Escapei Tô escapando Tá bom De novo Escapei Segundo lugar Vamos lá Turbinho Tá, bati mas não faz mal Porque peguei o turbo Agora me ferrei Me ferrei bonito E agora A gente tem que alcançar Esse desgraçado aqui agora Esse infeliz Isso Turbinho Mais um Turbinho de novo Isso Vamos lá Pega 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 Billy Pega ele Isso Vamos lá Consegui Uh Vamos lá Alcancei Tô bastante próximo Primeiro colocado Primeiro colocado Primeiro colocado E primeirei 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 bonito Cara Foi bonita Essa vitória Na última volta Ali veio a abelha Que eu precisava Pra conseguir Passar Beleza Vamos para a próxima corrida Agora Vamos lá Vamos para a próxima Corrida Agora A gente vai começar Do chão Pelo menos Ah Eu perdi o turbo Perdi o turbo Mas tudo bem Eu tô com Com a configuração De aceleração Aqui E não faz mal Beleza Peguei o vácuo Aqui Passei já Passei Ai Escapei 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 Vai 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 Isso Consegui Vamos Mais uma Coisa linda Achei De graça Vamos lá Faz o drift Boa Sonic Mais uma Passei Quinto lugar Corrida de recuperação Aqui do Sonic Blowfish Boa Peixinho Caí aqui Na gruta Maluca Gelada Vamos lá Fazer alguns Alguns Diffizinho Aqui Fireworks Tranquilo Como esquilo Vamos lá Peguei Quarto lugar Consegui Opa Escapei Do Picho Ali Vem cá Ah Mas eu não consegui Fazer o drift Slowfish Vamos lá Quase que Me pega O meu próprio peixe Me pega Vem Vamos lá Drift Isso Caguei Caguei Fiz cagada Fiz cagada Agora Fiz cagada Tem que recuperar isso Tem que recuperar isso Filha da mãe Sexto lugar não Sétimo não Nossa Toda hora Que que é isso Que que é isso Agora vocês vão ver Agora eu tô bravo Agora eu tô bravo Com essa parada Agora eu tô muito bravo Agora sai da frente Eu tô bravo demais Vem cá Quarto lugar Vamos lá Eu tenho a estrela Ainda Não vou Não a usei Certo Vamos lá Quarto lugar Vamos lá Tá bom Entra cá Boa Escapei Eu escapei Do Do Tornado Ali com a estrela Certo Que eu peguei Que eu tinha Guardado Foi Ainda bem Que eu guardei A maior Babaca Nossa Tô tomando na cara Todas Que isso Final lap Que isso Cara Que desgraçado Vamos lá Quarto lugar A prova tá Complicada Pra mim Segura Segura no drift Boa Sonic Boa Garoto Vamos Consegui escapar Do bicho ali Mas bati No muro Opa Escapei Ah babaca Vai Vai babaca Caiu no peixe Aí Otário Vamos Que isso Cara O cara Tá Boa Peguei Peguei o turbo Quarto lugar Ah Perdi velocidade Agora de besteira Véi Vamos lá Tô na corrida Ainda Filha De Devassa Engraçado Véi Vamos lá Vai babaca Vai Isso Ah Quarto lugar Não Ok Ok Vamos para a próxima corrida Agora Vamos para a próxima corrida Corrida aqui Que é na cidade Cara Essa aqui é bem legal Essa corrida Vamos lá Vamos lá Sai com o turbinho Sai com o turbinho Pelo menos Já passei alguns aqui Vamos lá Faz o drift maluco Aqui das ideias Pega o turbo Se possível Não pegou Beleza Mas eu tenho o drift Aqui para mim Compensar Faz mais um aqui Para a gente pegar mais Boa garoto Toma Opa Vem para cá Babaca De teta Vem cá Curvinha Marota Boa Boa Ah babaca Acertei Vamos lá Pega a moedinha Moedinha é sempre bom Cara Vamos lá Não 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 Filha Da mãe Cara Ah Vamos lá Toma babaca Vamos Quinto lugar Cara Os caras estão me Me caçando aqui Vamos lá Ai Tabaca Isso Twister Já usa Que viada Puta que pariu Véi Vamos lá Segura isso aqui Vamos lá Ainda bati Dei pelo certo Do cara Véi Maldito Boa Ah Pegou Pegou Consegui Passei Vamos lá Isso Garoto Ah Perdi o tudo Que bobeira Porque eu sou ganancioso Véi Terceiro lugar Tá bom Por enquanto Firework Ok Consegui Beleza Boa Isso Tem que tomar cuidado Que a mina ali Tá com a estrela Véi Tá com a estrela E isso não é legal Vai Vamos lá Vamos Flowfish Flowfish Amy Ame Boa Hotline Vamos lá Boa 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 Foi linda Essa Sony Final Vamos lá Essa mina Tá aqui Véi O que essa mina Tá fazendo aqui Véi Escapei Foi pra trás Filha da mãe Cara Me atrapalhei Põe a proteção Põe a proteção Vamos lá Põe mais um Beleza Tranquilo Passa por dentro Aqui mesmo Pra gente não perder Muita velocidade Vamos lá Vamos lá Beleza Ok Põe a proteção Drove Beleza Põe ai Quarto lugar Quarto lugar Quarto lugar Não Vamos Bateu babaca Filha da mãe Eu bati também Vamos lá Isso Vamos lá Terceiro Terceiro Tá digno ainda Terceiro Tá legal Beleza Vamos pra próxima E última Vamos lá A gente começou no ar já Vamos lá Beleza Segura Tranquilo Segurou Filha da mãe Pegaram tudo Cara Oitavo lugar Oitavo lugar Não é legal Oitavo lugar Não é legal Tem um botinho Que passou ali Firework Beleza Vamos lá Vou pegar Alguma Algum drift Aqui pra ver Se eu consigo Me aproximar Desses caras Tem um turbinho Aqui pra me pegar Também Beleza Peguei Ice Beleza O Detona Tá aqui na minha frente Vai tomar Vai tomar Também A vaca Pra deixar de ser Otário Vamos lá Segura Isso Vamos Toma Acabou Acabou Meu poder Beleza A gente pega aqui Mais turbinho Cubinho é bom Cara Cubinho é bom Vamos lá Quarto lugar Quarto lugar Tá legal Por enquanto Beleza Caiu Vamos transformar em carro Aqui E aqui é a hora Aqui é a hora Aqui é a hora A hora do que eu não sei Mas é a hora Vamos lá Beleza Peguei turbo Pra caraca Aqui agora Vamos lá Segundo lugar Tranquilo 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 Isso Opa Filha da devassa Aguda Vamos lá Babaca Acabou de ser o que Véi Vamos lá Vamos Quarto lugar Detona Não me pega Detona Pelo amor Isso Rapá E agora Ela deu uma sorte Cara Que Que eu A estrela acabou Quando eu tava chegando nela Véi Vamos lá Vamos lá Segundo lugar Tá legal Final lap Vamos lá Concentra Concentra Concentração Aqui agora É concentra Que o bagulho Vai ser louco Pega Isso Pega aí Filha De uma Devassa Aguda Passei Aqui Like a bola Vamos lá Cara Essa mina Tá dopada Não é possível Eu não tô conseguindo Chegar nela É louco Pega o turbinho Isso Sonic Pega o turbinho Deu pra pegar Poder Mas beleza Vai lá Pega De novo Turbo Boa Vai Pegar aqui Um drift Maroto Isso Vou passar pelo turbo Aqui Agora eu vou pegar Uma velocidade Caramba Vamos lá Amo Pega E Sonic Slowfish Tentar pegar ela lá na frente Né cara Ice Opa Escapei Filha da mãe Que eu não consegui Cara Vamos ver se eu venci Né Resultos Vamos lá Fui campeão We are the champions Rapaz Que é isso Então galera Se você gostou Deixa o seu like Seu favorito Se inscreve no canal Caso vocês não estão assistindo ainda Tá ok E se Vocês quiserem Conhecer um blog maneiro Passem lá Pensou os jogos Tá ok Vai tá na descrição Aqui na tela Na descrição do vídeo Se você gostou Passe lá Que vai ser bem legal Vocês conhecerem Esse blog E a fanpage dele Também vai tá aqui Na descrição Porque tem bastante Conteúdo legal Tá ok Então se você gostou Deixa o seu like Seu favorito Se inscreva no canal Para receber mais vídeos Como esse Ok Não se esqueça disso Um abraço Valeu Falou E Fui Tchau Obrigado.